Fala, pessoal. Vamos começar aqui agora o nosso módulo sobre como escrever bem. Esse módulo, eu vou trazer para vocês 20 ensinamentos do William Zinzer. Esses ensinamentos foram tirados desse livro aqui, Como Escrever Bem. E eu gosto muito dele porque ele é focado em escrita de não ficção, que é o que a maioria das pessoas fazem, que é falar sobre a vida, falar sobre a empresa, falar sobre o seu próprio negócio. Então, a maioria dos criadores de conteúdo usa esse tipo de texto, que é o texto de não ficção. Uma minoria, talvez, de vocês que estão aqui fazendo o curso vão querer saber de escrever um livro de ficção, contar uma história, escrever um romance. Isso eu acredito que seja a minoria. Por isso que eu acho que o livro do William Zinzer, para quem é escritor, criador de conteúdo, é de longe um dos melhores e mais práticos que eu já vi. Então, eu gosto muito dele, recomendo, super recomendo, para quem tiver um tempinho a mais para ler, mas nesse módulo eu já vou fazer um grande resumo dele, dos principais pontos. E quem é o William Zinzer? Aqui ele está com uma foto bem jovem, mas ele, felizmente, já morreu, a gente perdeu um dos grandes escritores que o mundo já teve. Eu gosto dele porque o que acontece? Ele era uma pessoa que escrevia muito e escrevia de forma recorrente. Então, ele não era um escritor de romances que demorava anos lá para produzir um livro. Não, ele trabalhava num jornal que é o The New York, tem um erro aqui no New, The New York Herald Tribune. Então, ele escrevia, fazia reportagens especiais, entrevistava grandes personalidades, ele ia visitar lugares fantásticos e contar histórias. Então, ele era uma pessoa que narrava o cotidiano, que tem mais, eu acho que isso é um universo mais próximo do que a gente que é criador de conteúdo tem. Além disso, nesse meio tempo, ele escreveu, de fato, livros, inclusive esse, quando escreveu bem, foi autor de 18 livros e ele ensinava as pessoas a escreverem nas melhores universidades dos Estados Unidos. Então, ele foi professor de escrita na Universidade de Colômbia, na Universidade de Yale, na The New School, lá em Nova York. Então, é um cara que tem uma bagagem incrível, e anos dedicado a escrever e a ensinar as pessoas a escreverem. Então, por isso que os ensinamentos dele são tão valiosos para a gente. Então, vamos começar já com os 20 ensinamentos dele. O primeiro de todos, que eu acho um dos mais importantes, que ele traz logo no início do livro, é esse. O principal produto de um produtor de conteúdo é ele mesmo. Muitas vezes a gente fica tentando imitar os outros, tentando imitar um produtor de conteúdo que a gente gosta, que não tem mal nenhum, e fica com medo de... Mas isso faz a gente talvez se sentir um pouco incapaz. E o que é que diferencia um texto sobre o mesmo tema? Vamos falar assim, duas pessoas falando, sei lá, sobre a guerra na China. O que é que diferencia um do outro? É a própria visão de mundo, a personalidade do próprio escritor. Vou usar um exemplo aqui. Por exemplo, o Dmitry Vieira é um cara que é muito bom de escrita de textos mais longos. Então, ele é um cara que produz textos aprofundados, que aí vai para mais de mil palavras de conteúdo. E ele ganhou fama, ganhou audiência, produzindo esse tipo de texto. Em compensação, o pessoal aqui do Tira do Papel já usa textos bem menores e com ilustrações. Então, você vê assim, os dois falam mais ou menos do mundo do marketing digital, de projetos digitais, mas são duas formas totalmente diferentes de expressar, de se expressar. E é exatamente isso que é o grande produto que o William Zinzer fala, que é você colocar suas habilidades, a sua personalidade, a sua história de vida dentro do seu conteúdo, de alguma forma. Não é que você vai falar de você, mas você vai usar as suas experiências e as suas competências para contar as histórias de uma forma mais original, uma forma que só você pode fazer. Então, essa primeira dica é bem legal, eu lembro disso. Nunca se ache menor do que os outros. Todo mundo tem alguma coisa para contar. Todo mundo é único. Então, você vai ter sempre um modo único de enxergar cada tema. Então, aproveite isso, porque isso é um grande diferencial de todo o produtor de conteúdo. Os escritores devem sempre se perguntar o que eu estou tentando dizer. Isso aqui tem muito a ver com a consistência do seu conteúdo. Muitas vezes a gente começa a escrever uma coisa, se empolga e meio que foge do tema que a gente queria. E aí, como é que a gente pode fazer? Eu trouxe aqui algumas técnicas que podem ajudar a gente a se manter no que a gente planejou. Então, o primeiro são as perguntas motivadoras. Então, assim, todo texto responde algumas perguntas, né? Então, o que você pode fazer? Você elenca duas, de três a cinco perguntas que você quer responder naquele texto, que aí você vai criar um roteiro para você meio que seguir ali e não fugir do tema, né? Então, as perguntas motivadoras são excelentes. O outro, a outra técnica que eu queria trazer é o outline. O que é o outline? O outline é uma espécie de esqueleto, né? Ele surgiu no mundo do desenho. Você sabe quando a pessoa vai fazer um desenho, porque ela faz meio que aquele desenho com os pauzinhos ali antes, né? Para fazer uma espécie de uma marcação de onde ele vai delimitar o campo que ele vai usar para desenhar, né? E no texto funciona da mesma forma. Você vai já marcar no início os tópicos, né? Dois ou três tópicos, dois ou três, quatro tópicos lá que você quer falar. E dentro de cada um, você pode botar mais uns três, dois ou três subtópicos. Ele já vai te dar ali uma certa estrutura para o seu texto. Então, vai evitar que você fuja muito do tema que você se propôs. E além disso, isso é bom porque te ajuda a escrever em blocos, né? Muitas vezes, assim, quando a gente quer escrever muita coisa de uma vez só, a gente acaba meio que se contradizendo, fica mais difícil de você manter a coerência do texto. Então, quando você vai escrevendo pequenos blocos, fica mais fácil de você manter essa coerência, né? Então, você vai escrevendo cada subtópico, de uma vez, você pode começar num dia, terminar no outro. Isso vai te ajudar a manter o seu texto mais coeso e coerente, né? E, por fim, tem o leitor Beto. O que é o leitor Beto? É uma pessoa que entende o seu público, né? E que vai ler o seu texto para dizer se ele está fazendo sentido ou não está. Então, assim, é sempre bom ter uma segunda opinião sobre o nosso texto, né? Até porque o nosso olho vai ficando viciado, né? E a gente tende a se apaixonar. Quanto mais esforço a gente coloca no texto, mais a gente fica apaixonado por ele, menos a gente quer mudar, mais a gente acha que ele está assertivo, está bom. Então, é bom a gente ter uma visão de fora, né? Um olho que está descansado sobre o nosso texto. Principalmente uma pessoa que entenda o nosso público, né? Para dar essa segunda opinião e para ajudar a gente a cortar os excessos, né? A explicar uns pontos que não estão bem explicados. Então, essas três técnicas vão ajudar a gente a seguir essa recomendação do William Zinzer, né? Da gente sempre lembrar sobre o que a gente está falando, né? E não fugir do tema. A terceira aqui é uma frase clara, não é acidental, né? Você que fez os outros três módulos aqui do curso de criador de conteúdo percebeu que uma frase, né? Para você escrever bem, exige vários conhecimentos, né? Exige uma bagagem cultural, exige a formação do seu imaginário, exige o conhecimento da gramática, né? Das técnicas argumentativas. Então, quando você vê ali uma frase muito boa, aquilo poucas vezes é fruto só da genialidade ou do dom do escritor, né? Aquilo ali é fruto de muito trabalho, né? Da reescrita, da revisão, do estudo, né? Então, eu gosto muito desse ensinamento dele porque ele valoriza muito esse trabalho prévio, né? O trabalho que eu chamo que é o trabalho invisível do criador de conteúdo, que é todo esse trabalho de estudo que tem antes, né? Do texto em si. A quarta dica é pense sempre sobre o que não deveria estar no texto, né? O Carlos Drummond de Andrade, ele costumava dizer que escrever é a arte de cortar palavras, né? Então, assim, sempre tem alguns excessos ali dentro do nosso texto que a gente pode tirar. E onde estão, normalmente, esses excessos? Eu trouxe aqui alguns casos que são mais recorrentes, né? Por exemplo, você pode trocar expressões mais longas por expressões um pouco menores, né? Então, em vez de você falar assim, com exceção de, diga exceto, né? Então, você trocou três palavras por uma só. Então, você pode ir fazendo essa investigação no seu texto para encontrar onde você pode tirar palavras, né? Evite algumas expressões como vale acrescentar que, é necessário ressaltar que. O William Zinser diz o seguinte, se vale acrescentar, acrescente. Então, você fala assim, em vez de falar, vale acrescentar, que essa informação é importante. Você pode falar, eu acrescento que essa informação é importante. Ou, é necessário ressaltar que um texto bem escrito demanda muito estudo. Em vez de falar, é necessário ressaltar, você fala, eu ressalto que um texto bem escrito demanda muito estudo. Então, você vai tirando essas expressões que vão, que eles chamam de expressões gordas, né? Que vão só ocupando espaço ali no seu texto e vai deixando o seu texto mais enxuto, né? E mais assertivo para o seu leitor. E aí, vale a dica de releia sempre, né? Releia o seu texto, dê para outra pessoa ler, porque isso vai ajudando você a tirar os excessos, né? Escrever algo que você aprende por imitação, né? Então, assim, apesar da dica, a gente ter dito que você, que você é o seu maior produto, o seu maior diferencial no seu texto, você pode pegar coisas emprestadas de outros textos, né? E aí, o que eu recomendo você fazer? Não tenta copiar tudo que um outro escritor fez, né? Que o escritor que você gosta fez. Pega uma frase de uma... Uma frase que você gostou, uma técnica... Por exemplo, vou dar um... Um exemplo meu, né? Um dia eu estava lendo um livro do Machado de Assis e eu percebi que ele usava, de vez em quando, uma frase que só tinha uma palavra. Que eu percebi, assim, que isso dava um ritmo legal ali, né? No texto. E aí, eu passei a usar essa técnica só. Aí, outra técnica que eu fiz, eu percebi que, por exemplo, os textos do Ícaro de Carvalho, ele gostava de repetir uma mesma palavra no final, assim, da frase, para dar um reforço, né? Então, ou no início, né? Ele falou assim, ah, escrever bem demanda muito trabalho. Aí, ele... Ponto, muito. Então, essa repetição do muito, eu gostei muito, né? Dava um ritmo ali no texto. E eu passei a adotar no meu conteúdo. Então, você vai fazendo esse recorte ali, né? De técnicaszinhas de escritores que você gosta e vai construindo o seu próprio estilo. E é isso que a gente chama, né? Engedori Koch e o professor Luiz Travaglia chamam de intertextualidade, né? Que é o... É quando tem o som de outros... Assim, né? Como vamos dizer assim? Partes de outros textos dentro do seu. Não necessariamente partes literais, né? Mas coisas que fazem alusões a outros textos, né? Então, assim, quem já leu lá o texto do Ícaro de Carvalho e vê que eu estou fazendo isso, vai enxergar que eu estou puxando isso dele lá. Então, esse tipo de alusões a outros textos é o que chama de intertextualidade. E é uma coisa que é muito interessante a gente ter no nosso texto, né? Sempre ouça aquilo que você escreveu. O professor William Winser, ele fala o seguinte, que o leitor, todo leitor, no momento que ele está lendo o seu texto, ele está ouvindo a voz dele mesmo dentro da cabeça. Então, assim, ele... A melodia do texto é importante, né? Então, assim, às vezes a sua frase está correta, está bem escrita, mas à medida que você vai lendo, você percebe que ela fica meio truncada na hora que você está ouvindo aquela frase, né? E aí você pode ir consertando isso para deixar o seu texto mais melódico, né? Com um ritmo melhor. Você aprende a escrever escrevendo, né? E aqui, eu lembro muito daquela dica do... Daquela regra do Malcolm Gladwell, né? Que ele fala aqui que... Existe a regra das 10 mil horas, né? Das pessoas que são fora de série, né? Naquele livro dele, Outliers, né? Que ele fala que se você pratica 10 mil horas de um tema, você tende a ficar especialista naquilo, né? E se tornar um fora de série. Então, quanto mais você escrever, melhor você vai escrever. E aí, o que eu sugiro? Muita gente fala assim, pô, mas eu vou escrever um parágrafo, um texto todo dia? Não, eu sugiro você começar pequeno. Então, escreve um parágrafo por dia, todo dia. E aí, à medida que você for sentindo confortável, você vai aumentando. Dois parágrafos, três parágrafos. Até você chegar num texto inteiro por dia. Toda escrita, em última instância, é um modo de resolver um problema, né? E aqui, eu acho que junta dois pontos, né? Que a escrita, você pode enxergá-la como um serviço. Então, você está tentando trazer algo novo para o seu leitor, que ele não saiba, né? Ou tentando resolver algum problema dele, né? O produtor de conteúdo faz muito isso, né? Principalmente marketing de conteúdo, né? Marketing de conteúdo, você tem que provar que a pessoa ali tem algum tipo de... Que você tem a solução para algum tipo de problema do seu público, né? E aí, como é que você pode fazer para entender quais são os problemas do seu público, né? Primeiro, você desenha uma persona, né? O que é uma persona? É como se fosse a representação real do seu público-alvo. Então, você vai... Em vez de usar um público-alvo genérico, tipo assim, ah, mulheres que moram em São Paulo entre 24 e 34 anos. Em vez de você fazer isso, não, você vai pensar na pessoa real. Você fala, Marisa é uma paulistana que trabalha no mercado financeiro, ela tem um dia muito corrido, por isso ela consome muito conteúdo pelo celular. Então, você vai percebendo que, na hora que você constrói a persona, isso te traz várias informações importantes para o seu texto. Então, por exemplo, se ela tem um dia muito corrido, talvez eu tenha que produzir um texto um pouco menor, né? Ou pensar em formatos que sejam mais ágeis, né? A Sata trabalha no mercado financeiro, então ela provavelmente vai se interessar por temas desse nicho, né? Do nicho financeiro, do nicho de investimentos, né? E aí, o que mais você pode fazer para entender os problemas dessa pessoa? Você pode fazer pesquisas, né? Então, com base nessa persona, você vai pesquisar que tipo de conteúdo essa pessoa, né? Esse tipo de pessoa, parecendo com essa pessoa, faz. Que tipo de serviço ela consome? Que tipo de conteúdo ela lê? Então, você faz isso por meio de pesquisa, você pode pesquisar mesmo na internet, né? Você pode entrevistar, você pode pegar pessoas que pareçam com a sua persona, entrevistar elas para entender que tipo de problemas ela tem, e analisar o comportamento, né? Pela análise de comportamento, você consegue ver, inclusive, pelos seus textos. Então, vamos dizer que você produza muitos textos para as redes sociais. Você vai percebendo que tipo de texto a sua persona, o seu público, mais curte, mais comenta. Então, você vai percebendo que aquilo ali é uma dúvida dele, né? Aquilo está resolvendo algum tipo de problema. Então, isso também é uma dica para você na hora de pensar como o seu texto pode ser, de fato, um resolvedor de problemas, né? Nove. A frase mais importante de qualquer texto é a primeira, né? O William Zizzer diz o seguinte, se a sua primeira frase for ruim, o leitor não vai chegar na segunda e vai embora, né? Então, assim, se você não tiver uma boa primeira frase, que pega o leitor mesmo, né? Você tende a perder esse leitor, né? E isso vale para o texto inteiro, né? É a primeira frase do texto. Aí, quando você consegue segurar o leitor para ele ir para a segunda frase, aí tem que pensar na primeira frase do outro parágrafo. Então, você tem que sempre ir amarrando uma frase na outra para não perder esse leitor. E aqui, eu gosto de trazer esse estudo da Nielsen, né? Que ele diz o seguinte, até onde os leitores leem no seu texto, né? Ele diz aqui que 81% dos leitores vão ler até o primeiro parágrafo do seu texto, vão ler um parágrafo do seu texto. 71% vão ler dois parágrafos, 63% vão ler três, e só 32% vão ler quatro. E daí, para baixo, já era. Você já perdeu o leitor, né? Se você não conseguir engajar ele até aí, você já perdeu. Então, isso mostra a importância de você ter um texto com frases que prendam o leitor, de fato, para você não perder ele durante o caminho, né? Dica 10. Você deve sempre reunir mais material do que você vai utilizar. Isso aqui é uma coisa muito interessante, né? Porque quanto mais informação você tem sobre um tema, por mais que você não coloque isso no texto, isso transparece de alguma forma para o seu leitor. Então, assim, o seu texto fica mais seguro, porque ele percebe que você conhece mais. De uma forma meio intuitiva ali, ele consegue perceber que você domina profundamente aquele tema que você está tratando. E aí, eu costumo dizer que é o seguinte, o tesouro está no volume, né? Isso aqui foi uma coisa que eu aprendi até com a Lara Nesteruk, num dos vídeos dela, que ela fala que volume é mais importante que talento. Então, assim, o tesouro está no volume. Vamos porque, usando um exemplo prático aqui, vamos dizer que você tenha pegado lá, pesquisado e você tenha a informação A, B, C, D, E, F. Então, você faz uma análise e percebe assim, não, na verdade, as informações boas mesmo são só a A, a C e a D. E aí, com essas informações, você descarta as outras que você não achou tão boas e consegue produzir um bom texto. Mas se você só tem a informação A, o seu texto depende totalmente dela. Então, assim, é muito arriscado você depender de pouca informação, né? Então, quanto mais informação você tiver, mais você vai conseguir ter um conteúdo original, conteúdo relevante. Então, lembre-se disso. Então, aqui, ó. Quanto mais informação, a informação te dá a possibilidade de escolha, né? O volume te dá a possibilidade de escolha. Pouco volume te dá menos possibilidade de escolha. Então, você vai ter que ter o tiro certo, né? Que é algo muito raro, né? A não ser que você seja um gênio, dificilmente você vai acertar com um tiro só, né? Então, é muito importante que você aprofunde a sua pesquisa, né? E siga a dica aqui do professor William Zinzer. Dica 11. Procure sempre uma maneira de fornecer as informações de forma narrativa. Isso aí, né? Vocês podem ver pelas propagandas, né? Pelos conteúdos que a gente vê, com o crescimento do storytelling, né? Então, quando você conta uma história, isso envolve a pessoa. Por quê? Porque isso é algo que é sociológico e antropológico na história da nossa sociedade, né? Então, assim, desde os nossos antepassados, a gente passava as histórias para as outras pessoas por meio de narrativas. Então, isso vem desde lá da Ilíada, né? Até a própria Bíblia, né? É toda feita em cima de histórias, de narração, né? Então, sempre que você puder contar isso de uma forma narrativa, isso vai te ajudar. E aí, tem uma técnica que a Pixar desenvolveu, né? Que é chamada de Pixar Storytelling. Que funciona da seguinte forma. Você vai usar esse esqueletinho aqui, ó. Era uma vez. Então, todos os dias, um certo dia, por causa disso. Por causa disso, até que finalmente. Então, aqui, no Era Uma Vez, e no Todos os Dias, você vai apresentar um problema, né? O mundo ordinário da pessoa, onde ela enfrenta um problema. Um certo dia, ela encontra a sua solução, né? Ou a informação nova que você está trazendo no seu texto, né? E por causa disso, ela tem uma transformação na vida dela. E aí, você pode ter uma ou duas transformações, né? Até que finalmente, é o novo mundo, né? Você, depois que a pessoa conheceu o seu produto, né? O seu texto, ela passou a ver o mundo de uma outra forma, né? Então, vamos aqui ver um exemplo do Storytelling do Airbnb. Então, ele vem, né? Era uma vez um casal de artistas de Campinas, São Paulo, que moravam em uma linda casa com um chalezinho nos fundos. Beleza, apresentamos ali o nosso mundo real, né? Então, todos os dias, eles se separavam para trabalhar e pagaram o financiamento dessa casa. Então, aqui a gente já tem o problema, né? Uma certa situação de tensão, né? Um conflito ali, porque o casal tinha que sair de casa, então, eles tinham menos tempo juntos, né? Porque os dois trabalhavam em outros lugares, tinham que financiar a casa. E tinham que trabalhar para pagar o financiamento. Um certo dia, eles descobriram a possibilidade de ganhar um dinheiro extra alugando seu chalé. E aí, a gente vem com a apresentação da nossa solução. Lembra que todo texto traz uma solução? E aí, a gente vai trazer quais são as consequências de ele ter encontrado essa solução, né? De nosso eleitor ter encontrado essa solução. E, por causa disso, eles conseguiram pagar o financiamento mais rápido e economizar dinheiro para se aposentar. E, por causa disso, eles passaram a gastar menos tempo trabalhando e a passar mais tempo junto. Então, assim, a gente trouxe dois benefícios aí, né? Do que a gente tem para oferecer, né? Que pode ser o nosso serviço, pode ser alguma informação nova que a gente está trazendo, pode ser, de fato, um produto que a gente está querendo vender. E até que, finalmente, eles se aposentaram e viveram a vida que sempre sonharam. Então, aqui, a gente tem o mundo desejado, né? Que também é uma técnica interessante de escrita, de você trazer, você projetar lá na frente o que a pessoa vai encontrar. Essa aqui é só uma das formas de você usar o storytelling, né? Mas é uma coisa que... É uma estruturazinha que pode ser útil para você na hora que você estiver tentando contar uma história, né? Transformar o seu conteúdo numa história. Nossa dica 12, né? Aqui a gente até entra... Volta um pouco nas nossas aulas de gramática, né? Use os verbos na voz ativa, né? O que acontece? No... Na língua portuguesa, a gente tem a voz ativa, né? Que é quando o sujeito pratica a ação, né? Então, por exemplo, eu fiz o trabalho. E a gente tem a voz passiva, né? Que pode ser analítica. Então, o trabalho foi feito por mim. E aí o foco fica mais no objeto do que no sujeito, né? Em quem fez o trabalho. Ou na forma sintética, né? Fez-se o trabalho. Que aí eu estou até escondendo o sujeito, né? E é isso que é a grande questão do William Zinzer, né? Ele fala o seguinte. Se as pessoas normalmente se identificam com outras pessoas, quando você usa a voz passiva ao invés da voz ativa, você está escondendo a pessoa. Então, isso deixa o seu texto muito mais fraco, né? Você tira um pouco a força do seu texto, a personalidade, porque você escondeu o sujeito. Você deu mais ênfase no objeto, ou até mesmo, assim, deu ênfase só no objeto e tirou o sujeito do contexto. Então, isso enfraquece o seu texto, né? Então, assim, quanto mais voz ativa tiver no seu texto, mais envolvente ele vai ser. Que é isso que o William Zinzer ensina pra gente. Então, sempre que a gente puder, a gente pode dar foco no... É melhor a gente usar a voz ativa ao invés da voz passiva. Lógico, assim, vai ter momentos que a voz passiva vai ter a sua utilidade, né? Mas, na maioria das vezes, a voz ativa é preferível. Principalmente em textos, assim, onde a gente tem pouco tempo, né? Pra envolver o nosso leitor, a voz ativa é muito... Ela gera um reconhecimento mais rápido do que a voz passiva. Dica 13. A boa escrita é sempre enxuta e segura. Então, assim, essa dica 13 conversa muito com a dica anterior, né? A voz ativa, ela tem o mérito, de primeiro, assim, ela usa menos palavras, né? Então, ela é mais enxuta. E ela traz mais segurança, né? Porque você tá expondo, né? Você tá colocando o sujeito ali. Então, isso dá mais segurança também, né? Pro seu texto. Aí, outras formas que você pode fazer pra deixar a sua escrita mais segura e mais enxuta, né? Algum sinal de segurança na sua escrita. Quando você usa muito os modalizadores, né? Então, você usa assim, ah, talvez isso possa acontecer. Parece que isso é possível. Eu acredito que... Então, isso demonstra uma certa falta de firmeza, né? Na sua mensagem. E aí, isso faz o seu leitor também meio que perder o engajamento com a sua escrita. Então, se você puder reler... Na hora que você reler o seu texto, tenta cortar esses modalizadores, né? O sujeito é indeterminado, né? Então, assim, dizem que é errado. Quem? Quem? Dizem. Quem dizem, né? Então, assim, esconder o sujeito dá sempre a noção de que você não tem muita segurança no que você tá falando, né? E a voz passiva, né? Como a gente viu na dica 12 ali, né? A voz ativa dá muito mais força pro seu texto do que a voz passiva. Então, sempre que você puder reduzir esses sinais de segurança, né? Que deu uma desformatadinha, mas não tem problema. É bom pro seu texto, né? Isso agrega valor no seu texto. Dica 14, né? Faça os seus adjetivos cumprirem uma função. Eu acho muito interessante essa dica. Eu... Porque eu nunca tinha pensado dessa forma, né? De fato, os adjetivos, muitas vezes, eles são inúteis no texto, né? A gente coloca lá mais ou por insegurança, ou pra tentar dar uma falsa sensação de que o texto tá mais bem elaborado, né? E aí, o que significa o adjetivo cumprir uma função? Então, aí, vamos analisar essas duas frases aqui. Ao ver o céu negro, ele acelerou o passo. Então, aqui, o adjetivo negro, ele cumpre uma função muito importante, que é mostrar pra gente que a pessoa acelerou o passo porque ela viu que ia chover, né? Então, assim, o adjetivo tem uma função muito clara nessa frase, né? Agora, vamos ver essa daqui do lado. O casaco era muito bom para o inverno. Por que que... O que que é esse muito bom? O que que isso acrescentou de formação na frase? Todo casaco é meio que bom para o inverno, né? Então, assim, isso aqui é totalmente inútil na nossa frase, né? Então, numa releitura, faria sentido cortar isso aqui. O que já não dá pra acontecer aqui. Eu não posso... Se eu falar assim, ao ver o céu, ele acelerou o passo, ficaria sem sentido. Porque negro, de fato, tem uma função nesse texto, né? Então, preste muita atenção. Muitas vezes, na maioria das vezes, os adjetivos não têm uma função real dentro do texto. Você pode cortar eles. Então, sempre... Eu gosto muito dessa dica porque eu acho ela, assim, muito efetiva, né? Então, sempre preste atenção para a funcionalidade do adjetivo. Se não tiver função, tira de fora. Dica 15. Se você quer escrever sentenças longas, seja um gênio, né? É lógico que essa frase dele aqui é meio hiperbólica, né? Ele mesmo depois faz uma ressalva. Ele fala, não, lógico que em alguns momentos vai ser necessário você escrever uma sentença mais longa, né? Mas sempre é bom você produzir textos, frases menores. Por quê? Porque, primeiro, isso dá mais ritmo para o seu texto, né? E para o leitor é mais fácil dele manter a atenção. A gente tem que lembrar que a gente está vivendo numa era digital onde a atenção das pessoas é dividida com muitas outras coisas, né? Então, enquanto a pessoa está lendo o seu texto, está vindo um WhatsApp, vem alguma coisa das redes sociais, alguém na casa fala com ela. Então, se ela sabe que vai parar com muita concentração para ler uma frase gigantesca, cheia de intercalações, de pontuações, isso pode complicar e pode fazer ela se desinteressar pelo seu texto. Então, por isso que ele fala para você dar preferência pelas frases curtas, né? E o que acontece quando você escreve frases longas? Você também aumenta o risco da sua escrita. Por exemplo, quando você distancia muito o sujeito do verbo, né? Colocando ali um aposto muito comprido no meio do sujeito do verbo, você corre um risco muito grande de cometer erros de concordância. Você também corre o risco, né? Quando você começa a fazer muita intercalação dentro do texto, de usar vírgulas desnecessárias, né? E por fim, você corre o risco de ser incoerente. Eu, como eu sou produtor de conteúdo, mas também sou revisor há 10 anos, né? E muitas vezes, nos textos que eu li, às vezes a pessoa vai estendendo tanto a frase, o período, que no final das contas ela já se perdeu no tema, ou ela deixou a frase incompleta sem perceber. Então, as frases longas geram muito, aumentam o risco do seu texto, né? Então, quanto mais você usar frases curtas, além de dar mais ritmo, você também reduz o risco de cometer erros ortográficos, né? E erros de estrutura textual. Dica 16. O escritor está trabalhando o tempo todo. Eu acho interessante isso, porque, de fato, quando você começa a criar conteúdo, você começa a ver, tem insights em tudo que você vê. Então, é legal você, por exemplo, eu gosto muito de usar o bloco de notas do celular para anotar ideias que eu vou tendo. Então, às vezes, eu estou lendo alguma coisa, ou vi alguma coisa na TV que me lembrou, me deu um insight legal para um texto, eu anoto. Então, se você trabalha com conteúdo, é importante você ter esse hábito de anotar os seus insights, porque eles vão servir para você mais para frente. Então, a cabeça do escritor nunca desliga, ele está sempre pensando em textos. Escrever algo visual. E aqui, para explicar melhor um pouco isso, eu queria trazer outro dado dessa pesquisa da Nielsen, que ela disse que uma pessoa lê, em média, apenas 20% a 28% do seu texto. Então, você vai produzir, por exemplo, um texto de 1.500 palavras, essa pessoa vai ler um pouquinho mais de 400 palavras, na melhor das hipóteses. Então, o que você tem que fazer? Você tem que garantir que a pessoa vai ler o que é importante no seu texto. Porque, lógico, o seu texto tem informações, tem uma hierarquização de informações. Tem as informações mais importantes, e tem as informações que são complementares, são secundárias. Então, como é que você pode fazer para que ela, de fato, pegue a essência do seu texto? Primeiro, usar parágrafos, no máximo, 5 a 7 linhas. Então, assim, se eu entro num texto e ele é um blocão de texto, um parágrafo de 15 linhas, isso já me desanima a ler. Usar frases com uma, duas linhas, que a gente retoma aquela outra dica de não usar frases longas. Usar o negrito. Então, o que é importante no seu texto? Marque com negrito as frases mais importantes. Divida seu texto em subtítulos, porque aí a pessoa pode ler em blocos, ou ela pode saltar blocos que não interessem a ela. Use os bullet points, que são as famosas enumerações. Então, em vez de colocar o textão lá em bloco, você pode botar dois pontos, e aí você vai botando ali cada tópico, divide em tópicos o seu parágrafo. Isso tudo vai ajudar o seu texto a ficar mais legível e ajudar esse leitor a fazer essa leitura escaneada, que pega só partes do seu texto. E você vai destacar o que é importante para ele. Então, você pensa assim, um leitor que está afim de consumir todo o meu texto, beleza, vai ler normal. O leitor que está querendo passar só o olho e pegar as principais informações, também vai conseguir ler. E aí é importante que você vá criando várias estratégias para que o seu texto possa ser lido de várias formas, de diferentes formas. Pode ser lido de uma forma rápida, pode ser lido de uma forma aprofundada, pode ser lido de forma parcial, eu leio um pedacinho agora, depois eu volto e leio outro pedacinho. Então, é importante você trabalhar essa parte da formatação mesmo do texto. Além de ter uma boa escrita, ter também uma boa formatação do seu texto, que isso vai, com certeza, garantir que mais pessoas leiam você. Quanto mais as pessoas te leem, eu costumo dizer o seguinte, que um bom texto, ele gera conversa. E conversa gera negócio. Então, se você produz bons textos, as pessoas vão ler. E aí você vai... Quando eu falo de ar e negócio, não estou falando só de pessoas que vendem alguma coisa. Mas se você é um bom profissional, você vai querer que as pessoas se aproximem de você, lembrem de você em determinados momentos. E um bom texto, um texto bem formatado, um bem lido, quanto mais as pessoas consumirem o seu conteúdo, mais isso vai acontecer. Dica 18. Reescrever a essência de escrever bem. E aí, aqui, a importância da revisão. A professora Elandê Antunes, ela fala que o texto é dividido em três etapas. que é a etapa de pesquisa, que é aquela primeira lá que a gente falou, de você acumular informações para poder usar as melhores. A etapa de escrita em si, e a etapa de revisão, que é muito importante. Ela fala o seguinte, que a revisão é um trabalho que está por trás dos panos. Então, você sempre... O leitor sempre só enxerga a versão final do texto. Então, a gente não percebe o tanto que os grandes escritores releiram e revisaram os textos deles. Tem uma lenda sobre o Flaubert, que é um grande escritor, que ele pegava o texto dele e lia várias vezes, lia deitado, lia em pé, lia caminhando, para ver a sonoridade do texto dele. E ele reescrevia diversas vezes o texto dele. Só que isso nunca aparece para o leitor, porque o leitor só pega o texto final. Então, a gente tem a tendência a achar que um bom texto é fruto da genialidade. Então, não. Ele é fruto do trabalho duro e da reescrita e da revisão. Lembrar que a outra dica lá do professor William Zinza, que a gente falou mais para frente, é que uma frase bem escrita não é algo acidental. Então, ela envolve, de fato, um trabalho duro de pesquisa e depois de revisão criteriosa. Dica 19. As pessoas sempre escreverão melhor e com mais prazer se fizerem sobre algo que tenha a ver com elas. E aí, aqui, eu gosto de contar também o próprio caso. Então, assim, se... Eu já vi, por exemplo, eu vejo que investimentos... Na internet tem os grandes mercados. Tem o mercado de emagrecimento, o mercado de investimentos, que são os mercados que atraem mais gente, que atraem os melhores anúncios, que atraem os clientes que pagam melhor. Então, você tende a querer escrever para esse tipo de mercado. Mas isso é uma armadilha, porque se você não gosta daquele tema, aquilo vai virar uma prisão para você escrever sobre aquilo. Então, você vai ter sempre mais entusiasmo de pesquisar, de se aprofundar e de produzir texto sobre algo que você gosta. E algo que você tenha prazer em ler, prazer em consumir. Então, isso é muito importante. E aí, eu gosto de trazer essa fotinha aqui do perfil do Tira do Papel, que ele diz o seguinte, que tentar emular quem você não é faz você carregar um peso extra. Então, além de você ter que fazer uma pesquisa, além de você ter que se dedicar para escrever um bom texto, você vai ter que carregar todo esse peso de estar escrevendo sobre uma coisa com a qual você não se identifica. Uma pessoa que você não é, que não tem a ver com a sua história de vida e com as suas preferências. Então, por isso que essa dica do professor William Zinder é tão assertiva. Se você escrever sobre alguma coisa que você gosta, que você conhece, você vai produzir muito melhor, seu texto vai ficar mais fluido e isso vai transmitir mais entusiasmo para o seu leitor também. E por fim, a nossa vigésima dica para terminar o nosso módulo, nunca publique algo que você mesmo não tenha entendido. Parece algo óbvio, mas a gente faz muito isso. Às vezes a gente publicou um texto muito comprido, escreveu um texto longo e aí, no afã de publicar logo, a gente joga lá e não percebe que tem partes que não estão muito claras. Então, se a gente reler, nem mesmo a gente vai perceber muito bem o que a gente escreveu ali. Além disso, tem um outro lado, por exemplo, você é um produtor de conteúdo e vai receber um serviço específico para escrever sobre um tema. Então, aprofunde a sua pesquisa até o ponto que você tenha domínio sobre aquilo para escrever. Porque se você começar a escrever sobre uma coisa que você não domina muito bem, isso vai transparecer no seu texto. Eu vou contar um caso meu. Uma vez eu estava escrevendo um texto, um artigo sobre programação orientada ao objeto. Aí você pensa assim, eu sou formado em jornalismo, tenho pós-graduação a revisão de texto. Então, não tem nada a ver com isso. Então, eu gosto muito do segmento de tecnologia, mas entrar nesse conhecimento técnico é um desafio muito grande. Então, para escrever esse texto, eu tive que entrevistar melhor o cliente, entender melhor o tema, pesquisar muito, assistir vídeos, até que eu entendesse muito bem o tempo para poder produzir um texto sobre isso. e ao final eu reli para ver se faz sentido para mim, não faz, para ver se aquilo tinha de fato um, se aquilo fazia sentido para quem ia ler o texto. Então, lembre-se disso, nunca publique algo que nem você mesmo entendeu, porque esse é um tiro no pé. Então, é isso, pessoal. Chegamos ao fim aqui do nosso módulo sobre 20 dicas de como escrever bem, do livro do professor William Zinza. Espero que vocês tenham gostado do nosso curso, tenham gostado do conteúdo. Recomendo para quem tiver interesse depois ler o livro completo, porque vale muito a pena. E se vocês quiserem me encontrar, ler um pouco mais do meu conteúdo, que reflete muito, eu uso muito o livro do professor como base, vocês podem me encontrar no clubedoportuguês.com.br ou lá no meu LinkedIn, que é valadares.pedro. É isso, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima.